Olá pessoal, meu nome é Josué, sou professor da Cical e hoje eu vim aqui na revista da Padaria 2000 apresentar para vocês esse bolo brownie utilizando nossos deliciosos chocolates Cical Gold. Vamos à receita? Bom, vamos começar a fazer o nosso brownie aqui derretendo nosso chocolate Cical Gold meio amargo com 300 gramas, derretindo o micro-ondas de 30 em 30 segundos até o derretimento total, ele vai atingir em torno de 40 a 45 graus, reserva. A parte a gente derreteu a manteiga sem sal, agora nós vamos agregar os dois ingredientes. Aqui estou acrescentando 300 gramas de manteiga sem sal. Depois que nós homogenizamos os dois ingredientes, vamos acrescentar 190 gramas de açúcar refinado. Vamos homogenizar novamente e acrescentar os ovos. 200 gramas de ovos. Para dar um sabor mais gostoso para o nosso brownie, nós vamos acrescentar 15 gramas de essência de baunilha. Mas eu posso trocar por essência de nozes, essência de coco, raspas de limão, raspas de laranja ou até mesmo uma especiaria como cravo, canela ou gengibre. Vai ficar uma delícia. Para acentuar o sabor do nosso brownie amargo, eu vou acrescentar 50 gramas do nosso cacau em pó sical. Para finalizar, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, 220 gramas. E para dar um sabor especial no nosso brownie, nós vamos usar a castanha do Brasil. Mas eu posso substituir por frutas secas ou por outras oleaginosas. Então, vamos começar aqui acrescentando, aos poucos, a farinha de trigo. Então, vamos colocar um pouco. Acrescentar aqui. Acrescentar aqui. Pronto. Misturamos a farinha. Agora vamos acrescentar 50 gramas de castanha do Brasil. Vamos homogenizar novamente. E está pronto o nosso bolo brownie. Agora nós vamos colocar numa forma untada, com manteiga ou da sua preferência, numa forma redonda de 20 a 25 centímetros de diâmetro. Aqui eu estou utilizando uma de 20 com 7 de altura. Mas aí vai da sua preferência. Vamos dar uma leve batidinha nela. E vamos colocar no forno pré-aquecido a 180 graus, por torno de 12 até 20 minutos. Bom, enquanto o nosso brownie está assando, nós vamos fazer um caramelo, para compor o nosso bolo brownie. Aqui eu vou colocar numa panelinha, a glucose. Vou usar 50 gramas de glucose. Vou acrescentar açúcar cristal, 100 gramas de açúcar cristal. E vou acrescentar 70 gramas de banana picada. E eu posso trocar a fruta. Se eu não quiser banana, eu posso trocar por outra fruta da sua preferência. Vamos ligar o fogo e vamos fazer um caramelo. Enquanto o nosso caramelo vai formando, eu vou levar para aquecer o creme de leite, 120 gramas, e a manteiga, 60 gramas de manteiga sem sal. Vamos acrescentar aqui a manteiga com o creme de leite. E o nosso caramelo já está quase no ponto. Bom, nosso caramelo formou. Vamos acrescentar o creme de leite com a manteiga. Aqui eu vou deixar cozinhar até dissolver totalmente o nosso caramelo. Bom, nosso caramelo já está pronto. E nós vamos deixar esfriar até atingir 80 graus. Com essa temperatura, nós vamos acrescentar 80 gramas de Cical Gold chocolate ao leite. Bom, chegou aos 80 graus, vamos acrescentar o nosso chocolate Cical Gold ao leite. Vamos misturar bem e deixar esfriar. Bom, para finalizar o nosso brownie, nós vamos fazer uma ganache de canela para compor esse brownie super delicioso, usando o nosso chocolate blend agora. Então, aqui eu vou utilizar 425 gramas de Cical Gold chocolate blend, que é a nossa mistura de chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Vou acrescentar 200 gramas de creme de leite fresco, 40 gramas de glucose e 5 gramas de canela em pó. Então, o procedimento é muito simples. Eu vou acrescentar sobre o chocolate derretido o creme de leite, a glucose. Vamos misturar bem. Uma dica muito importante é sempre aquecer o creme de leite para verter sobre o chocolate. Por fim, vamos acrescentar nossa canela em pó. Pronto. Temos uma ganache de canela. Deixe descansar por umas 6 horas, ao ponto que ela fique em ponto de confeitar. Bom, nosso brownie já está pronto. Vamos finalizar com o caramelo e a ganache. Então, aqui tem um espaço. Vamos colocar aquele caramelo de banana gostoso que nós fizemos com o Cical chocolate ao leite. vamos espalhar bem. E sobre ele, nós vamos confeitar com a nossa ganache de canela. com o bico da sua preferência. Sobre o brownie, nós vamos salpicar o split 4D da Calebol. Também vamos usar o nosso Curly, que é a nossa raspa de chocolate amargo Calebol. E para finalizar o nosso bolo brownie, eu vou colocar plaquinhas de chocolate. нуть o col recherche? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom gente, finalizamos o nosso bolo brownie Espero que vocês tenham gostado da receita E até a próxima Legenda por Sônia Ruberti